A UFSM lançou o Manual de Biossegurança da Universidade, destinado à comunidade acadêmica da instituição durante a pandemia de Covid-19. O documento foi elaborado por uma comissão composta por servidores da universidade e apresenta orientações aos gestores para a organização do ambiente de trabalho dentro das normas sanitárias e também informações direcionadas à comunidade acadêmica referentes aos cuidados necessários desde a chegada à UFSM no ambiente de trabalho ou aula até a saída da instituição. O Manual será atualizado de acordo com o curso da pandemia e com publicação de novas evidências ou recomendações das autoridades governamentais. O manual pode ser acessado em formato digital no site da UFSM.